O que você vai ver agora são as imagens impressionantes. Policial militar é baleado com nove tiros na Vila Valqueire. Durante a fuga, os bandidos bateram de frente com a polícia e houve troca de tiros. Um oficial da Marinha também foi baleado. Quem conta essa história é o Daniel Penaferme. Roda VT. O vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento da tentativa de assassinato. O policial militar Rodrigo Neves Cabral, lotado na corrigedoria, aparece conversando com um amigo. Um corola preto se aproxima com um grupo de criminosos. De dentro dele, sai um homem de boné branco e de arma em punho, que dispara diversas vezes. Em seguida, o PM cai e o bandido recolhe os pertences. Logo depois, o criminoso foge. Veja novamente que o policial ainda tentou sacar a arma, mas não conseguiu. Olha, tudo aconteceu aqui na estrada em Tendente Magalhães, uma das regiões mais movimentadas de toda essa área aqui de Vila Valqueire e Campinho. O policial militar levou nove tiros, sendo dois na cabeça. Ele foi socorrido, levado para o hospital e passa bem. Após o crime, a polícia foi acionada e houve perseguição ao grupo de bandidos. Durante a perseguição, houve troca de tiros entre o grupo de assaltantes e a PM no momento em que o bando tentava roubar outro carro para fugir, o prisma cinza do militar reformado Juvenal Monteiro Freire. O veículo foi atingido diversas vezes e o militar acabou sendo baleado numa das pernas. Juvenal está internado em estado grave. Pouco depois, os bandidos ainda roubaram um Tucson já na chegada a Campinho. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o roubo. Os ladrões ordenaram que um casal saísse do carro e depois fugiram de Marcha Ré. Até o momento, nenhum deles foi preso. Quem vive na região já não aguenta mais tanta violência. A gente vive com medo que a gente não pode sair direito à noite. Da maneira que está, todo mundo tem medo de sair de casa. Você vê os bares aqui da Intendente, que antigamente era carro. Hoje são bares, está tudo fechado. Já tem mais segurança, né?